Olá, bem-vindos ao Magazine Cultural da Voz da América. A partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salete. Esta semana temos um coletivo de jogadores britânico-ganês que oferece um espaço seguro para todos. Um jovem que usa a arte para lidar com o autismo e, claro, temos que falar do mais recente filme de Viola Davis, The Woman King. Em algumas notícias cinematográficas, um filme tanzaniano, Vutan Kuvute, Tug of War, foi preselecionado para um Oscar, pondo fim a uma espera de duas décadas pela participação do país na maior cerimónia da indústria cinematográfica. O filme conta a história de uma jovem indiana zanzibar e cujo romance floresce no rescaldo de uma revolta política nos últimos dias do domínio imperial britânico. A primeira aparição da Tanzânia nos prémios da academia foi Mangazi, o Antigo, em 2002. Na música, a superestrela pop Rihanna está a preparar um regresso ao palco ao vivo. A cantora partilhou uma imagem de uma bola de futebol americano com o logo da NFL no seu Instagram, confirmando rumores de que estava a negociar em cabeçar o próximo cartaz do Halftime Show da final da Liga de Futebol Americano. A sua agência, a Roc Nation, também confirmou a participação da cantora numa declaração. Ainda na música, a estrela nigeriana de Afrobeats, Rema, estabeleceu um novo record, batendo recordes previamente estabelecidos por WizKid, Burn-a-Boy, Thames e outros. Rema é agora o músico africano mais ouvido na plataforma de streaming Spotify para o mês de setembro de 2022. Esta notícia é para os fãs dos Jogos. Um coletivo britânico ganês está a oferecer aos jogadores um espaço seguro, independentemente da sua etnia, orientação sexual e identidade de género. Atrás de uma porta trancada, Annabelle Ashley Anthony está a enfrentar o seu irmão Alan em Mortal Kombat. Ou seja, é claro, o jogo de vídeo. Este é o Melanin Gamers. É um coletivo dedicado a oferecer um espaço seguro aos jogadores online, independentemente da sua etnia, orientação sexual ou identidade de género. Foi criado pela jogadora britânico-ganesa Ashley Anthony e os seus dois irmãos, depois de Alan ter sido assediado online por causa da cor da sua pele. Há sempre essas coisas que a vítima tem que fazer por causa do bule. Oh, alguém está a dizer alguma coisa, é melhor silenciar o seu microfone. Faz isso, faz isto, faz aquilo. Não transmita com uma câmera ligada para que ninguém saiba. Eu digo, bem, livra-te do bule. O bule é o problema. Então, por que a vítima segue fazendo todas essas coisas? Desde então, a Melanin Gamers já acumulou mais de 4 mil membros em todo o mundo. Tem acolhido torneios patrocinados por gigantes da indústria, como a Electronic Arts e a Ubisoft. O membro é Rita Lucia Henry Ando. Ao transmitir e comentar sobre os jogos de vídeo, ela ganha cerca de 100 dólares por mês e pretende torná-lo o seu trabalho a tempo inteiro até ao final do ano. Jogos são para toda a gente. Já não são só para o homem branco. São para toda a gente como sempre se quis que fosse. E eu acho que devíamos fazer mais para sermos bons para a comunidade. Enri Ando realizou o seu torneio global no mês passado. Ela diz que quando encontra intolerância, tenta educar. Mas também, não hesita em expulsar pessoas. Porque o espaço é para mim e para as minhas pessoas e se as minhas próprias pessoas não se sentem a salvo, o que é que eu estou a fazer com o meu tempo? Dados da estatista do ano passado, dizem que menos de 4,5% dos jogadores em todo o mundo vivem na África Subsaariana, mas o baixo preço da internet poderá ajudar o mercado a crescer e o Gana é um dos países a liderar a tendência. De acordo com a companhia New Zoo, o Gana tem a segunda maior população de jogadores de 2021. 27% dos cidadãos a jogarem ativamente. Sob as luzes neon do Melanie Gamers, eles podem jogar seguros sem sofrer abusos. Um filme que retrata um exército de guerreiras mulheres que há séculos defendeu o reino da África Ocidental de Daomé, o que é hoje o Benin, está a atrair tanto elogios como críticas. The Woman King tem um elenco totalmente negro e maioritariamente feminino. Uma estreia para um grande filme cinematográfico de Hollywood. Mas alguns críticos observam que teve pouco envolvimento africano. Esta reportagem é original de Penela Poulou. Raramente Hollywood retrata África ou africanos, excepto através dos olhos de pessoas de fora. The Woman King, liderada pela general Naniska, as guerreiras Agogi, um exército de mulheres temíveis, matavam os seus inimigos, comerciantes de escravos europeus e africanos. A vencedora do Oscar, Viola Davis, diz que se identifica com a sua personagem guerreira. Eu vi-me da mesma forma que vejo os meus colegas brancos. Mas foi preciso entrar no mundo do trabalho para perceber que a indústria não me vê da mesma forma. A história de Agogi, muita gente conhece, ouve falar, mas vê-la no ecrã é uma experiência diferente. Bukari Sawadogo, que dá aulas na City University em Nova Iorque, diz que há entusiasmo e criticismo à volta do filme. Esta é uma história africana, mas em termos de como foi representada e como o filme foi feito, há pouco envolvimento africano, quer em frente das câmaras, quer por detrás das câmaras. O filme levou sete anos para ser feito e The Woman King, que foi filmado na África do Sul, custou 50 milhões de dólares. Kathy Shulman, que ajudou a produzir o filme, diz que foi uma batalha para conseguir o financiamento de Hollywood. Black Panther abriu uma porta, certo? The Black Panther disse, imagina uma nação africana com agência. E eu disse, por que temos que imaginar que está uma nação africana com agência de fato? Cada uma dessas coisas é um passo. Os atores foram treinados rigorosamente para as cenas de combate de Sheila Aitem, que faz o papel de guerreira Aguji Umenza. Estávamos a tentar retratar estas mulheres como uma das guerreiras mais extraordinárias que o mundo alguma vez viu. Queríamos fazê-lo bem. Observando que o reino de Daomé participou da venda de outros africanos como escravos, houve pedidos para boicotar o filme. No entanto, de acordo com o The Hollywood Reporter, o fim de semana de estreia do filme nos Estados Unidos superou as expectativas, arrecadando 19 milhões de dólares. As mulheres representaram 58% de todos os compradores de bilhetes, de acordo com a pesquisa da Post Track. Os xenéforos negros compunham 56% do público. É um fato que as mulheres são as principais compradoras de conteúdo, seja filme, seja televisão, seja streaming. E o que se está a pedir é que se faça um filme para a maioria e não para a minoria. Apesar das controvérsias, o filme jurou entusiasmo em África e entra de áspera africana, diz Sawadogo. E vão identificar-se com isso ainda mais. Eu vi um posto a pedir que toda a gente fosse ver o filme porque, e cito, este filme é sobre nós. Por isso temos orgulho que a comunidade imigrante vá ver o filme. Viola Davis quer mais filmes sobre empoderar pessoas negras, especialmente mulheres, na África e na América. Temos que normalizar isso. Oi, Sam, nós estamos aqui há tanto tempo quanto todos os outros. Desde 1612, numa condição completamente diferente, mas também somos humanos. No campo da arte, vamos conhecer Joe Baker, um artista de 21 anos com autismo que, com a sua mãe, dirige um negócio online de sucesso, vendendo os seus desenhos. Faisa Elmarzi, da Voz da América, tem a reportagem. O meu nome é Joe, tenho 21 anos. Fiz muitas boas obras de arte, como animais, insectos e coisas assim, e algumas pinturas. Em 2003, pensei eu, foi quando comecei. Estava na pré-primária. Eu era muito pequeno. Ele foi diagnosticado com autismo quando estava a caminho dos 4 anos. Suspeitamos algumas coisas antes disso. A medida que ele foi diagnosticado com epilepsia na escola básica, ele começou a usar o desenho, não apenas por diversão, mas eu acho que também como forma de superar, uma forma de digerir os seus sentimentos. Acho que ele ainda faz isso. Quando os meus amigos e outros adultos veem a minha arte, eles dizem, muito bem, Joe. Eu comecei o meu website quando terminei o secundário. Chama-se Artfully Joe. Mantive o Joe em casa por cerca de um ano antes de começarmos o Artfully Joe. Agora ele tem cerca de 29, 30 itens, muitos dos quais são personalizados, que pessoas encomendam. Ele chama-me gerente mãe. As pessoas adoram as minhas pinturas de flores. Eu pintei muitos girassóis girosas e outras flores. Estas são algumas das peças que ele já fez em tamanhos diferentes. Frutos vermelhos e um lindo jardim botânico. O Joe expandiu para uma espécie de postais e este ano fizemos postais de dia dos namorados. Este ano ele fez um logo, uma borboleta para o mês de consciencialização do autismo e ele fez uma t-shirt com um logo. Mas este vai ser um presente. Uma vez que é do jardim dos meus pais, o Joe quer oferecer-lhes. O US Open aconteceu recentemente na cidade de Nova Iorque e a poucos quilómetros do estádio Arthur Ashe está uma comunidade de tenistas que pode não receber a atenção do Open, mas tem o mesmo amor e dedicação pela modalidade. Como se pode ver nesta reportagem original de Aaron Ryman. Durante três semanas, todos os verões, o mundo da elite do ténis reúne-se em Flush, Nova Iorque, para o aberto dos Estados Unidos, o US Open. A poucos quilómetros de distância, ficam os campos de ténis do Lincoln Terrace Park, onde os jogadores, na sua maioria afro-americanos, construíram as suas capacidades à sombra de um dos quatro torneios do Grand Slam do desporto. Desde os anos 60, estes 11 campos têm oferecido um santuário de racismo e uma oportunidade para os afro-americanos construírem uma comunidade de entusiastas do ténis. Esta é uma comunidade social. Por isso, gostamos de falar. E trazemos comida e sentamos-nos ali nas bancadas e socializamos e jogamos ténis. Para mim, isto é como em casa. Muitos dão crédito a Serena e Venus Williams por terem jogado nesses campos de ténis. Acredito que sim. Antes de Serena e Venus, isto existia. Era fantástico. Mas como elas já tornaram-se grandes jogadoras, também ajudou este bairro e a comunidade do ténis. As duas irmãs ajudaram a popularizar o ténis e elevaram o seu nível. Com entusiasmo à volta da possível reforma de Serena Williams, depois do US Open deste ano, imaginamos se está a próxima estrela africana-americana do ténis já a treinar aqui, nos campos de ténis, do Lincoln Terrace Park. O nosso programa chega sim ao fim. Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportuguês.com Também estamos no Facebook, Instagram e Twitter, é Voa Português e pode-se subscrever ao nosso canal de YouTube, é Voa Português também. Eu sou a Mayra de Laçaleta, a produção é de Kali Abdu.